Existe um registro, como o nosso registro de casa, captando a energia que é a nossa. E lá nessas agroindústrias, ela tem um registro também saindo a energia daquela agroindústria para a CELP. Então, isso foi uma descoberta onde é reaproveitado todo o bagaço da cana. Já existe agroindústria, que é aquelas folhas da cana, que no campo, colocam no solo até para fazer a compostagem, para adubo. Eles retiram aquelas folhas e existe a moagem da folha também para a energia nas caldeiras, né? Colocar nas caldeiras. E o que mais? Toda aquela água que é lavada antes, ela ia, era lavado os seus produtos primários, ela era jogada ao meio ambiente e aquilo impactava o meio ambiente. Hoje não. Aquela água é reaproveitada. Lava todo aquele produto, volta para uma piscina, que é um recipiente enorme, e ali decanta todo o resíduo, forma aquele lodo no solo, onde eles, no momento que a água, ela flui, capita aquela água que está na superfície, volta todo o processo com o tratamento e aquele resíduo no solo é reaproveitado para realizar a compostagem e utilizar como adubo. Assim também a vinhaça, que é aquele vinho, tá? Que antes a gente ouvia tantos na mídia que tal usina jogou vinhaça e atingiu o afluente, poluiu o rio e os peixes. Hoje, pessoal, existe a ferta irrigação. Aquela vinhaça é reaproveitada para ser irrigada para fertilizar. E aquele produto, no caso, que é a cana, ela tem maior, menos tempo, maior qualidade e bem fertilizada. E a educação, como nós temos aqui em relação aos transportes, podemos ver, por favor, Billy. Está vendo aí, queridos alunos? Em relação ao transporte, nós temos aqui um caminhão, no caso, com o reboque, temos uma colhedeira, um trabalhador aqui ao lado com moto e o transporte lá que trata-se ao líder geral. Alguma pergunta? Temos aqui do Cabo Centro o aluno Lucas. Quando ficar monitorando, ele fica exposto, sim. Ele fica exposto, deveria ter direito à salubridade. Amigo Lucas, o campo é uma área tão enorme que, como a gente pode fazer, nas próximas aulas, nós vamos ver o dimensionamento do SES-TR. Então, acima de mil, acima de mil, é necessário três técnicos na área do campo. Então, o técnico de segurança, ele não vai ficar exposto, nem ele vai cobrar, a partir do momento que ele dá o EPI, se ele passar naquele local, ele vai chamar o líder, porque o líder também foi treinado, a nível da aplicação do agrotóxico, do herbicida. Então, o técnico de segurança, ele não é obrigado a ficar exposto, próximo ali. Não há necessidade para aquilo, porque todos foram treinados, entendeu? Então, o campo é enorme, desconheço algum técnico de segurança que ele fique constantemente na aplicação de herbicida. Se caso ele foi determinado, naquela empresa, a ficar com aquela equipe constantemente lá, então ele receberá a insalubridade, se ele estiver totalmente exposto. Mas como o campo é enorme, o técnico de segurança, ele vai monitorar, ele passa pela área. Então, para que você receba a insalubridade, você tem que ficar oito horas consecutivas. Então, habitual e permanente naquela área exposta. Quem fica no período que está aplicando é o aplicador. O técnico de segurança, ele não fica constantemente, do início até o fim, que aquele trabalhador está na atividade de aplicação de herbicida, Lucas. Não temos mais nenhuma dúvida. Por quê? Então, essa parte aqui da permacultura, a gente pode ver que é a agricultura orgânica. Então, a partir do momento que a agroindústria trabalha com o produto orgânico, com certeza que é uma agricultura sustentável, uma agricultura que não vai trazer problemas de saúde ao colaborador. Então, que bom seria que toda a agroindústria, ela trabalhasse com o produto orgânico. E o regenerativo, o termo usado pelos silvicultores e ecológico, com referência às plantas novas e jovens das espécies de árvores, já apresentam uma floresta na época de derrubada. Então, o regeneramento é a partir do momento que existe o desmatamento e existe semente e árvores nativa que, graças a Deus, elas ocupam o espaço, o crescimento dela. É tão rápido que, em pouco tempo, aquela espécie já começa a tomar o espaço e substituir aquela parte que foi desmatada. Então, temos algumas fotos aqui, mostrando a parte de alguns produtos fabricados pelas agroindústrias. Aqui, um feirante com frutas e verduras e um trabalhador com aqui o fardamento do IPA, mostrando aqui um trabalhador rural. Vamos agora, queridos alunos, assistir um documentário em relação à agroindústria. Olá, eu sou a Branca. Esse aqui é o Augusto. A gente está numa indústria de produção de álcool para falar sobre segurança e saúde do trabalho. Exatamente. A produção do álcool a partir da cana-de-açúcar ganhou uma importância estratégica no Brasil nos últimos anos. É, mas como em outras atividades, a industrialização do álcool oferece riscos à saúde do trabalhador. E oferece mesmo, Branca. Sabe quantos acidentes ocorrem por ano na indústria do álcool? Não, quantos? Cerca de 5.300. É muito acidente, né? É bastante. 5.300 pessoas dariam para encher 100 ônibus. Agora imagina, se todo mundo se acidentasse em um único ano. Cid Clay, tudo bem? Você é tranquilo? Gente, esse aqui é o Cid Clay. É ele que vai acompanhar a gente nessa visita pela indústria do álcool. Não é isso, Cid Clay? Positivo. Cid Clay, isso aqui é moenda, né? É, moenda. Nossa, as máquinas são gigantescas. Por isso que a gente tem que usar o EPI direitinho, né? Exatamente. Aqui é obrigatório o uso de equipamento. Inclusive, nós temos aqui vários EPCs, equipamento de proteção coletiva, que demarcam as áreas que o pessoal não ter contato com as máquinas em movimento. Ué, não entendi. Então quer dizer que o operário não entra em contato com a máquina nem quando está fazendo a manutenção dela? Não, tem sim. Só que esse procedimento é feito com equipamento desligado. É desligado, é colocado sinalização, isolado a área e depois é que o pessoal vai focar no equipamento. Ah, muito bom. Então quer dizer que manutenção só com o maquinário desligado? Só com o equipamento desligado e sinalizado. Muito bom. Agora é o seguinte, o que eu quero ver mesmo é o corte. Você me leva lá? Não, quem é isso mais pouco? É o corte da cana? Não, é o branco. Tem muita do álcool, meu Deus. Vamos lá, senão vai. Pode, pode. Fidiglé, assim que a gente entrou aqui, a gente teve que colocar a perneira. Qual a importância dela? É para proteger contra o corte com o podão e também os animais peçonhentos também. E quais são os outros EPIs que eles usam? Estou vendo que eles estão usando vários. A botina que eles estão usando, ela é especial para essa atividade que é o corte de cana. Essa botina, ela tem um bico de aço e uma proteção no metaparço da botina, para proteger o peito do pé contra o corte do podão. A gente tem que ter um pouco de atenção para o corte, né? Porque se você não tiver atenção, é perigoso vir no pé da gente ou cortar. Sempre a gente fica mais afastado um pouco, né? Porque o podão já pega para lá e já não vem no pé da gente mais, né? Como é que é esse negócio de ficar afastado aí? Sempre o pé direito mais na frente, porque quando o podão passa, o podão passa para lá, né? E nós temos também os óculos, né? Que é de muita importância, devido possível esse impacto da folha da cana no olho ou pedra. O óculos é o seguinte, a gente ficar cedo no olho sempre. Quando você vai pegar, vem uma caninha lá para cá, estuca o olho da gente, né? Então se você tiver com a proteção certinha, você não tem jeito de se machucar. Protege os olhos, continua enxergando o mundo colorido para sempre, né? Continua enxergando de boa e vai calcando. E temos também ali o mangote, que é para o trabalhador abraçar a cana e proteger o seu braço. Essa folha dura, se você não tiver com a manga a proteção aqui, ela raspa. Quando ela pega assim, ela raspa e ali ele corta, né? Tem uns que cortam bom mesmo.